A ferramenta de que vamos falar agora, do ZWCAD, é uma ferramenta que cria um determinado tipo de objetos que, provavelmente, muitas de vocês não estão familiarizados. Não é uma linha, não é uma trama, chama-se trace e faz alguma coisa parecida com uma polilinha com uma espessura. Simplesmente não é uma polilinha, porque uma polilinha é um objeto único, se eu explodirmos a espessura desaparece. Portanto, neste caso, ele cria como uma mancha com uma determinada espessura que nós especificamos. O modo de funcionamento é extremamente simples, nós apenas temos que escrever na linha de comandos o comando trace. Ele começa por nos solicitar a espessura de traço que nós queremos implementar. Vamos pôr aqui uma espessura de 0.03, por exemplo. E ele pede-nos a partir de agora, para especificar o primeiro ponto. Este método de introdução de dados a seguir é muito parecido com o método de introdução de dados numa linha. Por exemplo, ele apenas tem que indicar um ponto, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Aparentemente, ele está a criar uma espécie de polilinha com espessura, mas já vamos ver que não é bem assim. Portanto, eu faço Enter para sair de comando, portanto vou clicando nos pontos todos fazendo este percurso. E agora, se viermos aqui, reparamos que cada um destes tramos é um tramo independente. Todos terminam desta forma afunilada, portanto para fazer a ligação de uns com os outros. Eu preciso de aqui uma pequena asneira. Ele faz corretamente a junção quando temos ângulos diferentes de 90 graus. Portanto, não temos que nos preocupar com isso. Simplesmente, se repararem, quando selecionamos um destes segmentos, não nos aparece um grip inicial ou outro final aqui a meio, como sucederia com uma polilinha, mas aparecem quatro em volta. Se eu clicar num destes e o desviar para uma nova localização, reparem que ele permite ser esticado. Portanto, ele tem um comportamento como se fosse uma trama, mas não é uma trama. Aliás, se selecionarmos um destes objetos e viemos aqui as propriedades, ele reconhece-o como um trace, é um tipo de objeto que até agora desconhecíamos. Portanto, e desta forma podemos ter este tipo de objetos no ZWK. Onde é que nós podemos utilizar? Por exemplo, para salientar um determinado aspecto do desenho que queremos mais salientado. Por exemplo, neste caso, uma tela de impermeabilização de uma cobertura. Por exemplo, o contorno de um terreno, desde que ele não tenha tramos curvos, etc. Portanto, temos aqui múltiplas aplicações que podemos utilizar para este tipo de entidades. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto